Amor Só tenho você E mesmo assim Fica comigo Fala que me ama Me dá carinho Me beija, me chama Me faz sentir Um amor verdadeiro Sabe que só tem amor E carinho pra te dar Mesmo assim você insiste Nessa ideia de me amar Aí eu paro e penso Cê tá comigo porque Cê me ama Cê me ama Aí eu paro e penso Cê tá comigo porque Cê me ama Não existe interesse em nossa cama Amor Amor Não tenho nada pra te oferecer Só tenho amor e carinho pra dar Pra ser sincero eu só tenho você E mesmo assim Fica comigo Fala que me ama Me dá carinho Me beija, me chama Me faz sentir Um amor verdadeiro Sabe que só tem amor e carinho pra te dar Mesmo assim Mesmo assim você insiste Nessa ideia de me amar Aí eu paro e penso Aí eu paro e penso Cê tá comigo porque Cê me ama Cê me ama Aí eu paro e penso Cê tá comigo porque Cê me ama Cê me ama Não existe interesse em nossa cama Ah, 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 ah Aí eu paro e penso Cê tá comigo porque Cê me ama Cê me ama Aí eu paro e penso Cê tá comigo porque Cê me ama Não existe interesse em nossa cama Ah, 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 ah Cê me ama Não existe interesse em nossa cama Não existe interesse em nossa cama